Música Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record. Olá, boa noite. Um policial civil recém-formado foi morto após uma tentativa de assalto quando estava de folga na casa do sogro. Os três responsáveis pelo crime chegaram de bicicleta enquanto ele estava no carro. Os criminosos abordam o policial que desce do veículo e é rendido. O rapaz de colete amarelo e capacete está armado. Ele aponta o revólver e entra na casa. A vítima parece ser revistada pelo suspeito que ficou com ele do lado de fora. Em outra imagem, o policial já aparece lutando com os criminosos que tinham entrado na casa. Ele é derrubado no chão, mas depois se levanta e tenta tirar a arma da mão do criminoso. Nesse momento, o suspeito dispara. Mesmo ferido no peito, o policial agarra uma das bicicletas para impedir que os criminosos fujam. Mesmo assim, eles conseguem escapar enquanto a vítima fica caída no chão. Eduardo Chang, de 33 anos, chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. A vítima tinha se formado na academia de polícia há apenas um mês. Eduardo Chang estava de folga, passando o dia com a esposa na casa do sogro. No momento em que foi abordado pelos criminosos, ele não estava armado. A polícia fez buscas na região onde o policial foi baleado. Os moradores do bairro contam que os crimes são comuns. Você não tem segurança meio que nem dentro da tua casa, né? As pessoas passam e já te abordam e você não tem muito o que fazer. Veja agora outros destaques do dia. Bahia decreta emergência em 73 cidades. Já em Goiás, bombeiros e chuva apagam fogo na chapada dos veadeiros. Mortos pelo coronavírus passam de 150 mil no país. Trump retoma a campanha depois de superar a Covid-19. E no encerramento da série especial, Um Dia na Vida de um Motoboy. Oferecimento para os desafios do presente e experimente o futuro com o Bratesco. Em dez meses, o Rio de Janeiro teve mais de 680 mortes por armas de fogo. E uma das mais recentes é de um menino de 12 anos atingido quando saía do supermercado. Leônidas de Oliveira, de 12 anos, é mais uma vítima da violência no Rio de Janeiro. Tinha 12 anos, mas era uma criança muito inocente, muito, muito inocente. Pura. Uma criança simples, que se divertia com um caminhãozinho de brinquedo e com um celularzinho para escutar a música da igreja. Leônidas morreu baleado na cabeça. O carro passou atirando, entrou na nova, mané. O menino tinha vindo com a avó a esse supermercado, que fica na Avenida Brasil, uma das principais vias expressas da cidade. Ele tinha acabado de sair do local quando começou uma troca de tiros. O garoto e uma mulher que passava por aqui foram atingidos. A tia estava trabalhando quando recebeu a notícia. O pessoal me ligou, ligou para o meu trabalho e me avisaram. A gente pensou que era uma perna quebrada, que ele tinha caído, alguma coisa do tipo, mas não, ele tinha tomado um tiro. Uma criança tão inocente. Segundo a polícia militar, os disparos foram feitos por ocupantes de dois carros. Um deles teria informado aos policiais que estava sendo perseguido. Ninguém foi preso. Só esse ano, quase 1.400 pessoas foram baleadas na região metropolitana do Rio. 683 morreram. Hoje, foi enterrado outro jovem vítima da violência na cidade. Eu espero que haja justiça. Eu espero que meu filho não seja só mais um número na estatística. Bruno Correia de Melo, de 20 anos, foi atingido no peito durante um assalto. Um menino forte, bonito, cheio de vida pela frente. Ficar daquele jeito, tomar um tiro de covardia, indo trabalhar. Eu só queria trabalhar e estudar, só isso. Um PM foi morto durante um assalto em Salvador. Os criminosos atiraram depois de descobrir que a vítima era policial. Familiares, amigos e colegas de trabalho se despediram do policial. O filho mais velho, que acabou de ingressar na corporação, lembrou que o pai sempre foi um motivador. Ele sempre me inspirou, sempre me motivou para ser policial. Sempre me indagou a esse caminho mesmo. O Eldon Luiz Farias de Santana, de 52 anos, era sargento da PM. Nas imagens registradas por uma testemunha, ele aparece sendo socorrido, logo depois de ser atingido por três tiros. Segundo colegas que ajudaram no socorro, o Eldon chegou ao hospital ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos. Ele comprava um refrigerante quando foi abordado por dois homens, que teriam atirado porque perceberam que se tratava de um policial. Os criminosos fugiram levando o celular e também a arma da vítima. O sargento prestou serviços à PM Baiana durante 25 anos e se preparava para mudar de patente. Estamos muito consternados e nos unimos à família nesse momento de dor e de tristeza pela perda de um excelente profissional, um amigo e um grande companheiro. Moradores de um prédio em Porto Alegre tiveram que sair dos apartamentos por causa do risco de desabamento. Segundo o corpo de bombeiros, o edifício tremeu. Foi no carro que Carmelina e o marido passaram a noite. Estalos na estrutura do prédio, onde moram há sete meses, fizeram ela e os vizinhos abandonarem o edifício às pressas. Estou sem minhas roupas, não tenho nada. Muitos apartamentos apresentaram rachaduras, como este, num bloco ao lado, onde mora a dona Marlene. Faltou água aqui e a gente deixou aberto nele. Quando a gente viu, vazou água no chão, caiu da pia e molhou tudo lá embaixo, no apartamento da vizinha. Os tremores foram sentidos por muitos moradores. O loteamento com 1.280 apartamentos e casas foi construído através de um convênio do governo federal com a Caixa Econômica. Inaugurado este ano, os blocos foram destinados a famílias desapropriadas do entorno do aeroporto Salgado Filho, que passa por ampliação. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros fizeram uma nova vistoria no prédio, que tem cinco andares nesta tarde. 20 apartamentos foram interditados. Um laudo inicial, fornecido pelo Corpo de Bombeiros, alerta para um alto risco de desmoronamento. Mas um novo documento, assinado por um engenheiro da construtora, contesta esta informação. O laudo que nós temos preliminar da empresa construtora aponta que o prédio está seguro. No final da tarde, os moradores foram liberados para acessar os imóveis, mas ainda sentem medo de voltar para casa. Eles querem liberar para a gente entrar e não tem como, tremeu tudo. Eu não vou entrar ali, eles querem morrer. A construtora responsável pelo prédio afirma que não há qualquer problema estrutural que coloque em risco a segurança. Independentemente do resultado, diz que vai promover os reparos que forem necessários. A Justiça do Rio manda bloquear 70% do salário do policial reformado Rony Lessa. Ele é réu nos homicídios da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Lessa recebia cerca de R$ 8 mil da Polícia Militar. O pedido de bloqueio foi feito pelo Ministério Público Estadual. A Justiça manteve 30% do salário para fins de subsistência de filhos menores e dependentes. Rony está preso desde o ano passado na Penitenciária Federal de Porto Velho, em Rondônia. A defesa afirmou que vai entrar com recurso. Flagrante de fúria em Porto Alegre. Após ter o carro apreendido por estar com os documentos vencidos, um rapaz destrói o veículo. A cena acontece em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal. O homem chuta a porta do carro, quebra os vidros das janelas e o parabrisa com uma chave de roda. Ele se afasta e, junto com outro rapaz, acena para a câmera ao perceber que está sendo gravado. Ele ainda pula no teto do veículo, fazendo pose para o amigo que registrava a destruição com o celular. Os dois acabaram presos. O documento do carro estava no nome de outra pessoa. O presidente Jair Bolsonaro deve sancionar nos próximos dias a lei que aumenta a quantidade de pontos para a suspensão da carteira de motorista. E também amplia para 10 anos o prazo para renovar a habilitação. São muitas horas ao volante todos os dias. E o taxista Paulo nem sempre consegue evitar alguma multa. Esquece, passa batido, acontece muito. E assim, ele já ficou sem trabalhar, quando acumulou 20 pontos e teve a carteira de habilitação suspensa. Ficar sem carta é ficar sem meu trabalho. Vou dormir hoje, acordei amanhã, não sei o que vou fazer da vida. Uma das alterações no Código de Trânsito aprovadas no Congresso é na quantidade de pontos para perder a CNH. Para os motoristas, em geral, haverá três limites de acordo com a gravidade das multas. Se não houver infrações gravíssimas, a pena de suspensão será a partir de 40 pontos em 12 meses. Com uma multa gravíssima, punição com 30 pontos. E com duas ou mais multas gravíssimas, perda da habilitação aos 20 pontos. Ele praticamente trabalha o dia inteiro, todo dia. Hoje tem muitos equipamentos eletrônicos que monitoram velocidade, condução, parada, semáforos. E isso não existia na época do Código. Para os motoristas, para os profissionais, isso é muito favorável. Já para os motoristas profissionais, a regra é diferente, mais flexível. Eles só perdem o direito de dirigir se tiverem acumulado 40 pontos ou mais em um ano. E não importa a gravidade das multas que tiverem recebido. Para esta advogada, especialista em legislação de trânsito, os novos limites de pontuação podem levar a um aumento nas infrações. Quando a gente está falando de trânsito, a gente fala de segurança viária. E aí, esse direito é de todos. Então, eu entendo que se você acaba aqui afrouxando a lei para uma certa categoria, então a gente perde segurança no trânsito. Outra mudança é o aumento da validade da CNH. Em vez de cinco anos, a renovação será feita a cada dez, por quem tem menos de 50 anos. Para quem tem entre 50 e 69, a cada cinco anos. E a partir de 70, de três em três anos. Sai caro, sai caro para o nosso bolso. E renovar há dez anos seria bem melhor. Economiza. Economiza, com certeza. Depois de sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, a legislação vai entrar em vigor em seis meses. O Brasil passou neste sábado a marca dos 150 mil mortos pela Covid-19. Nós vamos agora aos números da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 5 milhões, 82 mil, 637 casos de Covid-19. São 150 mil, 198 mortos. Foram 559 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 20 mil, 127 pessoas se recuperaram. No total, já são 4 milhões, 453 mil, 722 pacientes curados. E 478 mil, 717, seguem em acompanhamento. Mas o integrante do governo federal testou positivo para a Covid-19. Desta vez, foi o general Luiz Eduardo Ramos, ministro da Secretaria de Governo. Ele tem 64 anos e, de acordo com a assessoria do Palácio do Planalto, apresenta sintomas respiratórios leves. No Rio de Janeiro, o governador em exercício, Cláudio Castro, também testou positivo para o coronavírus. O Palácio do Planalto, melhor, o Palácio do Guanabara, divulgou nota informando que o estado de saúde do governador é bom. Trabalhar em casa foi a solução para milhões de pessoas ao redor do mundo durante a pandemia. Mas, para muitos, isso se tornou um grande problema. Dividir tarefas domésticas, atenção aos filhos e deveres profissionais resultou em mais procura por ajuda psiquiátrica. Trabalhar em casa parecia uma ótima solução. Mas, depois de dois meses, os primeiros sintomas apareceram. Comecei a sentir muita dor de cabeça e mal estar, que eu não conseguia explicar direito o que era. Mas, me senti incomodada dessa nova realidade. Ana é profissional de recursos humanos e consultora de carreira. O atendimento normalmente era feito em um grupo, numa sala com até 10 pessoas. A conversa olho no olho sempre foi fundamental na atividade dela. Mas a pandemia a colocou dentro de casa e de olho na tela do computador. Os atendimentos passaram a ser individuais e o serviço triplicou. Em pouco tempo, Ana não suportou o ritmo. E nem um coquetel de remédios atenuava o cansaço físico e mental. Eu simplesmente travei. Eu não conseguia sentar na frente do computador mais. Para mim, eu já tinha chegado no meu limite. O que aconteceu com Ana é reflexo da fadiga da pandemia. A Associação Brasileira de Psiquiatria fez um levantamento com profissionais da área e mostrou que mais de 50% dos pacientes relataram excesso de videoconferências. Seis em cada dez psiquiatras aumentaram a prescrição de remédios controlados e quase 70% dos profissionais aumentaram o número de sessões de atendimento. Você tem que fazer atividade física diária. Ter horário regular de acordar, arrumar-se como se estivesse indo para o trabalho, manter suas rotinas. Foi o que Ana fez. Eu tenho me sentido muito mais ativa, tenho produzido muito mais. E acho que agora eu posso dizer que depois de todo esse movimento, todo esse furacão, eu consegui me readaptar e estou conseguindo trabalhar muito bem. E Donald Trump retomou hoje os eventos públicos de campanha. Pela primeira vez, após ser diagnosticado com covid-19, o presidente dos Estados Unidos falou para centenas de pessoas na Casa Branca. No evento, com o tema Lei e Ordem, Trump condenou os protestos violentos e disse que foi o presidente que mais fez pelos negros. Afirmou ainda que se sente ótimo e que não toma mais remédios. Sem falar de datas, garantiu que a vacina ficará pronta em breve. Trump também pediu para as pessoas saírem para votar na eleição, que considera a mais importante da história do país. O voto de eleitores que nasceram em outros países ganha cada vez mais peso na escolha para presidente nos Estados Unidos. E o grupo dos latinos, entre eles os brasileiros, é um dos mais disputados pelos candidatos. Segundo um dos principais institutos de pesquisas do país, o número de imigrantes naturalizados, ou seja, com cidadania americana, que estão aptos a votar em novembro, não para de crescer. Hoje, já representam quase 10% do eleitorado. No total, são 23 milhões e 200 mil eleitores que conquistaram o direito de votar nos Estados Unidos. A maioria nasceu em países da América Latina, incluindo o Brasil. As últimas pesquisas de opinião mostram que o apoio dos latinos a Donald Trump tem crescido. Hoje, mais de um terço deles deve votar no presidente. Uma quantidade de votos que, de acordo com especialistas, pode ser decisiva para o resultado da eleição, já que essa população é expressiva nos estados onde a disputa está mais acirrada, como a Flórida. Aqui moram mais de 400 mil brasileiros, entre eles José Peixoto. O mineiro, há 35 anos nos Estados Unidos, acredita que o presidente tem ganhado apoio dos imigrantes com o discurso de lei e ordem. Como que vamos apoiar um grupo, um partido que está falando em tirar o dinheiro das polícias? Nós precisamos de manter a ordem, a segurança da população. No estado de Utah, a família Argueta está dividida. Eles saíram da Guatemala e moram nos Estados Unidos há mais de 30 anos. Daniel prefere o democrata Joe Biden. Já o senhor Luiz Henrique e o filho mais velho, Luiz Alberto, vão votar novamente em Trump. A jornalista brasileira Arilda Costa McClive, que mora em Connecticut, também vai votar em Trump. O presidente Trump fez uma reforma tributária simplificando a burocracia americana e isso incentivou e ajudou a economia. Antes da chegada do vírus, tinha uma taxa na casa dos 3% de desemprego, o que não acontecia desde 1969. A agenda conservadora e as políticas econômicas do republicano são atrativos para os imigrantes latinos já estabelecidos no país. Ele aumentou a renda média dos americanos mais pobres e as críticas dele contra o socialismo e a defesa da nossa liberdade, eu acho que é sem preço. Um religioso católico foi preso por ato obsceno em Nova Orleans, nos Estados Unidos. O padre Travis Clark, de 37 anos, foi detido após uma testemunha gravar um vídeo em que ele aparece com duas mulheres dentro da igreja. Elas também foram presas. O boletim de ocorrência descreve que uma é atriz de filmes adultos. Por meio de uma rede social, o arcebispo Gregory Amund afirmou que este é um momento muito duro para os católicos de Nova Orleans. Eram agora os destaques do próximo Domingo Espetacular. Quem aí já teve o celular roubado? Sabia que ele pode ter ido parar lá na África? E como funciona o tráfico internacional desses aparelhos? Há histórias por trás de dois flagrantes que impressionam. O raio que atingiu e matou um homem na praia. E o acidente fatal provocado por um fio sol no meio da rua. As trilhas da morte, escalada, caminhada na mata fechada. E as pessoas que arriscam a vida em rotas clandestinas. Os extremos, um dos rios mais poluídos do Brasil. Eu enfrentei as águas sujas do Tietê em São Paulo. E conheci famílias que ainda conseguem tirar o sustento do rio. Por onde anda o cantor Vá Vá, no grupo Cara Metade. A luta dele contra o alcoolismo durante a pandemia e a parceria com Márcio, o irmão gêmeo. É no Domingo Espetacular. Depois da Hora do Faro. Até lá. Veja a seguir. Chuva e bombeiros apagam fogo na chapada dos veadeiros. E também os gêmeos centenários homenageados pelas Forças Armadas. Nasceu hoje em Brasília mais uma neta do presidente Jair Bolsonaro. Georgia é filha de Eduardo e Heloísa Bolsonaro. O filho do presidente postou uma foto na internet e afirmou dia mais feliz de nossas vidas, uma emoção inexplicável. Segundo Eduardo, a terceira neta de Jair Bolsonaro está estável. E o presidente Bolsonaro está no litoral paulista para o fim de semana prolongado. No meio da manhã, o presidente saiu do Forte dos Andradas de moto, acompanhado por seguranças. Passeou pela orla das praias do Guarujá. No trânsito, acenou para apoiadores. O passeio durou cerca de uma hora. Antes de voltar para o Forte, conversou com um grupo que o aguardava na porta. À tarde, durante live com uma apoiadora, Bolsonaro falou sobre as queimadas no Pantanal e na Amazônia, onde o número de focos de incêndio é o maior desde 2010. Na Amazônia em si, ela não pega fogo na floresta úmida. É verdade. Agora, quanto mais pessoas reverberam isso, como se eu fosse o responsável, a pessoa de fora se abarra. Tem muitos países europeus, ou alguns, o que interessa para eles nos difamar, quem sabe não comprar produtos, mas comprar produtos deles. Essa é a quinta vez que o presidente se hospeda no Forte dos Andradas, uma unidade militar, para descansar. Ele deve passar o feriado aqui. A viagem não tem agenda oficial. Há expectativa de que, no domingo, o presidente visite outro forte militar da região e assista ao jogo do Santos com o Grêmio, na Vila Belmiro. Na reportagem anterior, eu disse que a neta do presidente estava estável, mas eu quis dizer saudável. Mudando de assunto, em Goiás, a chuva e o trabalho dos bombeiros apagaram a maioria dos focos de incêndio, que já duravam 15 dias. Hoje, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sobrevoou uma outra área atingida por queimadas, a Chapada dos Veadeiros, no norte de Goiás. O fogo já consumiu mais de 60 mil hectares. É uma vegetação que anualmente queima, ela faz parte da sua dinâmica, a queima e o rebrotamento, mas a gente tem que sempre controlar como está sendo feito aqui, para que isso não saia do controle e cause danos depois, muito além daqueles que são contornáveis pelo próprio dinâmico da natureza. Com os ventos que estão aqui, a proliferação do fogo, ele vai se alastrando, o incêndio é muito rápido. Então, qualquer excesso de calor, qualquer faísca, serve de ignição para novos pontos. A chuva que caiu hoje de manhã na região da Chapada dos Veadeiros, eliminou a maior parte dos focos de incêndio. As equipes continuam com o trabalho de combate e rescaldo das áreas afetadas. Os bombeiros afirmam que o risco de fogo ainda é crítico e os brigadistas continuam mobilizados. Mais de 100 brigadistas federais, além das equipes do Corpo de Bombeiros de Goiás, do IBAMA, do Instituto Chico Mendes e voluntários, atuam para combater as queimadas. Já na Bahia, o governo estadual decretou emergência em 73 municípios por causa das queimadas, do calor e também da baixa umidade. As cidades atingidas pelo decreto estão na região da Chapada Diamantina e no oeste do estado, além de autorizar a convocação de voluntários para tentar conter os focos. A ação também dispensa a licitação para contratos de aquisição de bens necessários para combater os incêndios. Essa medida tem validade inicial de 90 dias. Veja a seguir os riscos do aluguel de imóveis na pandemia. E também na série especial Um Dia na Vida de um Motoboy. A Força-Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro decretou a quebra do sigilo bancário de Michel Temer, da ex-primeira-dama Marcela Temer e de duas filhas do ex-presidente. Todo o dinheiro movimentado nos últimos 16 anos pelo ex-presidente Temer e a família vai passar pela análise da justiça. A decisão de quebrar o sigilo bancário de Michel Temer foi do juiz federal do Rio de Janeiro, Marcelo Bretas. Há cinco anos à frente da sétima vara federal responsável pelos processos da Lava Jato, Marcelo Bretas levou para a cadeia cinco ex-governadores do Rio e o ex-presidente Temer. Decisões que mudaram a história política do estado e também do país. A prisão de Michel Temer em março do ano passado aconteceu em cumprimento ao mandado expedido por Bretas. O ex-presidente é investigado em supostos desvios da eletronuclear. Agora as contas dele, da mulher Marcela Temer e das filhas Clarice e Luciana estão à disposição da justiça. Além de Temer, outros nomes importantes da política viraram alvo de investigação pela sétima vara federal. Na lista estão os ex-governadores do Rio, Sérgio Cabral, Luiz Fernando Pezão, Antony Garotinho, Rosinha Garotinho e Moreira Franco. Quando você tem uma prática dessa do judiciário, você começa a acreditar que um presidente da república, ex-presidente, ele vindo a ser alcançado, combate a corrupção e ele fica muito mais forte. O ex-presidente Michel Temer não se pronunciou. Muita gente que precisou mudar de casa durante a pandemia escolheu uma forma arriscada de economizar. Para não pagar comissões a corretores, comprou ou alugou imóvel direto com o proprietário. E esta escolha aumenta os riscos de golpes ou de problemas no novo endereço. A flexibilização da quarentena aqueceu o setor imobiliário. Segundo o Sindicato da Habitação de São Paulo, com o aumento na procura, os aluguéis ficaram 4,34% mais caros em setembro. Aí tem proprietário oferecendo negociar o aluguel direto com o interessado. Mas quando isso acontece, é melhor desconfiar. O Paulo não seguiu essa dica e levou um baita prejuízo. Foi uma coisa de boca, né? Eu confiando na palavra dele, dei os R$ 900 na mão dele e com a garantia de entrar na residência para morar, né? Eu estou há um mês esperando a devolução do meu dinheiro e até agora nada. Na tentativa de conseguir preços menores, de se livrar da burocracia ou mesmo do pagamento de taxas, na hora de fechar o contrato de locação ou de venda do imóvel, as duas partes podem até concordar em dispensar um profissional para formalizar o negócio. Mas essa prática abre espaço para golpes que podem lesar tanto o dono quanto o interessado no imóvel. Os especialistas alertam que mesmo em acertos diretos, o ideal é fazer um contrato com datas, valores e condições de reajuste e taxas a serem pagas. É preciso também ter certeza de que a pessoa que se apresenta é mesmo dona do imóvel. É fundamental assinar contrato com quem tem poderes para se comprometer. Então esse é o primeiro ponto. Olha, ele é o proprietário, identifica a pessoa, verifica seus documentos, não tem nada de constrangedor nisso. Também é importante fazer uma vistoria minuciosa na presença do locatário e do proprietário e tenha recibos de todos os valores pagos antes da mudança. Então, infelizmente, partir apenas da boa-fé, partir apenas efetivamente do fio do bigode, em situações como essa não são, a meu ver, suficientes. Nós precisamos ter um pouquinho de cuidado, um pouquinho mais de atenção para evitar uma frustração futura. Paulo vai agora tentar reaver o dinheiro na justiça. Você faria diferente o quê? Eu procurei uma imobiliária idônea, tudo certinho. O barato saiu muito caro para mim, com certeza. Faltam menos de 100 dias para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. As provas impressas serão aplicadas nos dias 17 e 24 de janeiro. O Enem Digital ocorre em 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Nesta reta final, a internet é a grande aliada dos estudantes. Aponte a câmera do seu celular para o nosso QR Code e confira cinco passos para você se dar bem na redação do Enem. Marcelo mata a sede de conhecimento com a ajuda da família. No interior de São Paulo, estudando pela internet, ele se prepara para chegar à Faculdade de Engenharia de Aeronáutica. Você está nervoso? Um pouco, sim, um pouco. Acho que é mais pelo fato de mudar o ambiente de estudo, sair da escola, do ensino médio. A realidade do Marcelo é parecida com a de quase 6 milhões de estudantes inscritos no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Há 100 dias das provas, o celular, que já foi considerado inimigo dos professores em sala de aula, é uma ferramenta essencial na reta final da maratona de estudos. Lá no sul de Minas, a Gabriela sofreu um pouco por não poder ir à escola. Agora usa o aplicativo de bate-papo para tirar as dúvidas. A gente tem um grupo para cada matéria, que em cada história tem a professora de história, a geografia, a professora de geografia e assim por diante. E também tem um grupo dos alunos, que a gente tira algumas dúvidas de nós lá, mas o que a gente mais usa é o que os professores estão. 96 mil estudantes optaram por fazer a prova digital, uma novidade no Enem deste ano. Para o presidente do Inep, instituto que organiza o exame, esta é uma forma de estimular as escolas a oferecer cada vez mais conteúdos e plataformas para o estudo pela internet. Segundo este professor, além de ler os livros, os estudantes podem se dedicar, nos próximos três meses, aos conteúdos extras oferecidos na internet. O aluno tem acesso a bons vídeos, ele pode ter acesso a várias plataformas, como por exemplo o R7 Ensina, que está dando ao aluno a oportunidade de revisar conteúdos de forma gratuita. Disciplina e calma também ajudam. Tem que entender que você vai precisar aumentar a tua performance, aumentar o teu tempo de estudo, mas ao mesmo tempo manter a sua mente saudável. Tudo isso para que o sonho de uma vida inteira se torne realidade. Não vou deixar pandemia, nem distância, nem qualquer obstáculo atrapalhar esse meu sonho. Legal. Boa sorte para você. Azerbaijão e Armênia acusaram um ao outro de violar o cessar-fogo intermediado pela Rússia. Os ataques foram feitos pelos dois lados poucos minutos após o pacto entrar em vigor hoje pela manhã. A disputa é pelo controle de uma região que faz parte do Azerbaijão e está dominada por militares armênios. 400 pessoas já morreram no conflito. O furacão Delta perdeu força após entrar nos Estados Unidos e agora é classificado como tempestade tropical. O rebaixamento não foi suficiente para evitar os estragos de 60 bilhões de reais no estado da Louisiana. Casas foram destruídas e ruas alagadas. 700 mil residências ficaram sem energia elétrica. Nenhuma morte foi relatada no estado que já havia sofrido com o furacão Laura há dois meses. A polícia turca deteve suspeitos de incendiarem uma floresta que já queima por dois dias. O número de presos não foi divulgado. As autoridades disseram ontem que as chamas começaram com a explosão de um transmissor de energia. Hoje, afirmaram que há uma investigação sobre sabotagem. Os ventos espalharam os focos e obrigaram moradores da região a deixarem o local. A inauguração de uma grande loja de departamentos em Belém atraiu uma multidão e gerou uma grande aglomeração. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram tumulto na hora da entrada e muitas pessoas sem máscara. A loja foi fechada pela polícia e autuada por descumprir o decreto estadual que prevê medidas sanitárias para a prevenção da Covid-19. Neste sábado, manifestantes foram às ruas em Angola para protestar contra as invasões aos templos e violência contra pastores da Igreja Universal. Há mais de três meses, religiosos brasileiros e angolanos sofrem perseguição no país africano. Luanda, capital de Angola. O Canto das Famílias é um protesto contra atos de violência, invasão a templos e pelo direito à liberdade religiosa. Integrantes da Igreja Universal no país organizaram a manifestação na região do porto da cidade. Já são 11 meses desde o início da crise que expôs cenas de violência nas igrejas de Luanda e do interior do país. Os ataques começaram em novembro do ano passado. Em junho, um movimento ilegal passou a ocupar templos à força. Aqui nós tomamos posse, a chave, tudo já está sobre as nossas mãos. Ninguém mais entra. Malange está tomado. Sinceramente. Nos ataques coordenados, pastores foram obrigados a sair das casas onde moravam. E as famílias se tornaram vítimas da violência. Até mulheres foram agredidas. Não tem esse telefone. Por trás de tudo estão ex-integrantes da Universal, afastados da instituição, depois de serem flagrados ou confessarem a participação em atos imorais ou até criminosos. No começo de outubro, decisões de juízes de duas províncias angolanas decretaram a restituição de posse de igrejas, casas e veículos que foram tomados pelos dissidentes da instituição brasileira. Impedidos de participar dos cultos, os fiéis fizeram questão de mostrar publicamente que se sentem perseguidos. O objetivo que nos fez ficar a vida é para que nós pudéssemos fazer sentir a nossa voz. O quanto nós repudiamos vermentes, as atitudes. Angola é um estado democrático, então cada um de nós tem a liberdade de falar aquilo que pensa. E o que nós pensamos é que a igreja é essencial neste momento. A marcha deste sábado pelas ruas de Luanda foi pacífica e trouxe a esperança de que novas decisões judiciais permitam a liberdade religiosa em todas as províncias do país africano. Hoje somos reconhecidos na sociedade em função do trabalho social que a Igreja Universal tem feito. Por isso não podemos, de maneira alguma, pactuar com esse tipo de ações perpetradas de forma criminosa por esses pastores, pastores dissidentes e ex-bispo. Veja a seguir, Exército e Marinha prestam homenagem a gêmeos centenários. E também a rotina de um motoboy na maior metrópole do país. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, determinou o retorno à prisão de André Macedo, conhecido como André do Rap. Tido como líder do crime organizado, André do Rap havia sido beneficiado por um habeas corpus concedido pelo também ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, nesta sexta-feira. Ele deixou a penitenciária de presidente Wenceslau no interior paulista hoje de manhã. Dois irmãos gêmeos que completaram 100 anos receberam uma homenagem das Forças Armadas. Eles combateram como pracinhas na Segunda Guerra Mundial, um pela Marinha e o outro pelo Exército. É um dia especial para o seu Jacinto. Dia de usar calça e sapatos sociais, arrumar a boina e até a máscara. É tanto um mimo que seu Jacinto se derreteu. Vou ficar acordado. Aos 100 anos de idade, 21 dedicados à Marinha Brasileira, José Jacinto da Silva recebeu em casa, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, uma homenagem pelos 75 anos das Forças Expedicionárias, a tropa enviada pelo Brasil à Europa para combater na Segunda Guerra Mundial. Foi uma dupla homenagem, mas separada por conta da pandemia. O irmão gêmeo de seu Jacinto, que tem o mesmo nome, também recebeu com decorações. Mas a cerimônia foi em Vitória, cidade onde ele mora atualmente. Para diferenciar um do outro, a família o chama de José. Meu pai é uma fonte de aventuras. E essa aventura nos traz um herói para casa. Ele é o nosso herói. Os gêmeos completaram um século de vida em agosto. Os irmãos nasceram na Paraíba, em 1920. Jacinto foi o primeiro a se alistar na Marinha e passou a viver no Rio de Janeiro. Tempos depois, mandou buscar o irmão José, que também seguiu a carreira militar, mas optou pelo exército. A família dos militares centenários jamais imaginava que ainda haveria uma homenagem como essa. Antes de estampar no peito, álcool em gel nas medalhas, em Vitória e no Rio de Janeiro. Ele representa todos aqueles que, de uma forma ou de outra, combateram em defesa da nossa pátria durante a Segunda Guerra Mundial. Representa o apreço e a gratidão que o Exército Brasileiro tem pelos seus ex-combatentes, por terem ido à Europa lutar contra o nazi-fascismo. Seu Jacinto olha as fotos em preto e branco e relembra a história. Seu José também se recorda dos tempos de guerra. Essa é mais uma para a coleção de medalhas do seu Jacinto. Aqui, a família guarda as condecorações recebidas durante os serviços prestados à Marinha. Uma delas é essa aqui, que o seu Jacinto recebeu por ter participado da Segunda Guerra Mundial. Ele saiu de casa e o intuito dele era entrar para a Marinha. O foco dele sempre foi a Marinha. No Espírito Santo, a também quase centenária dona Genilda estava orgulhosa do marido. É tão grande o momento, é tanta felicidade, que eu não sei nem dizer qual é a expressão que eu posso tirar para agradecer essa homenagem. José e Jacinto, um marco na história das Forças Armadas Brasileiras. Longevidade que inspira as gerações. Assim como ele, que desde novinho saiu de casa, batalhou e conquistou e conseguiu vencer na vida dele, a gente também, batalhar para conquistar nossos objetivos, né? Parabéns aos dois irmãos. A Grande São Paulo já possuiu o maior número de entregadores do Brasil. Depois da pandemia, o número saltou para meio milhão de profissionais. A rotina deles, como você pode imaginar, é bem agitada. Nossa reportagem acompanhou um dia na vida de um entregador na maior metrópole do país. Eles estão aí pelas ruas, principalmente entre os carros. É só fazer algum pedido, um aplicativo de entrega, que logo aparece um deles na sua portaria, em frente à sua casa. Afinal, motoboy não tem home office? Máscara no rosto, álcool gel nas mãos, isolamento social, quarentena. A pandemia nos trouxe situações que antes pareciam impensáveis e que agora fazem parte da nossa rotina. Mas também nos deu a chance, talvez única na história recente, de olharmos mais para o próximo, de enxergar pessoas que antes poderiam ser anônimas. É o caso dos motoboys. Já imaginou todo esse período sem o trabalho deles? Um desses profissionais nós vamos conhecer melhor agora. Oi, meu nome é Felipe Lourenço de Oliveira, tenho 35 anos, sou entregador. O Felipe mora com a mãe em São Paulo, é a dona Sandra quem cuida dele. E não deixa nada para trás. Ao contrário, eita mãe coruja, ainda mais agora, na pandemia. Eu fico para estar cuidando dessa parte. Pego as máscaras, ele chega, põe para lá para me lavar. O sapato dele, não deixa ele entrar. Tem um chinelinho, eu fico esperando. A rotina do filho da dona Sandra começa às nove e meia da manhã. Lá vai o Felipe para a rua. Da zona norte de São Paulo, ele segue para Moema, na região sul, onde começa o dia de trabalho. É bem assim mesmo, para e espera. Mas não demora muito e chega a primeira chamada. É bom que seja assim. O Felipe ganha pelos quilômetros que roda. Ele puxa, acho que é a mais próxima que está, né? Aham. Aí no caso, aqui mesmo, às vezes a gente não vai tão longe para buscar a entrega. É mais próximo mesmo. É com muito respeito que ele leva a profissão. E isso se reflete no desempenho pessoal. O Felipe é um dos mais bem cotados no aplicativo em que presta serviço. Tem pontuação alta, prática, não tem sossego. Falou, obrigado. Já parte para outra? Já. Já tem? Já tem? Quer ver? Vai sair lá de novo. Vamos ver, vamos ver quanto tempo leva? Pode ir. Em menos de 50 segundos, vem a próxima chamada. Já chegou? Já. É a próxima, ó. É próxima? É. É assim o tempo inteiro. O Felipe não para. Por dia, entre 25 a 30 viagens. Por mês, quantas entregas você chega a fazer? Uma 700, 800 entregas. É bastante, hein? Bastante. Então vamos nessa de novo. Vamos lá. Antes da pandemia, havia cerca de 280 mil motoboys na Grande São Paulo. Agora, são cerca de 500 mil. O desemprego fez com que muita gente subisse numa moto e tentasse a vida de outra forma. Boa tarde. A entrega do Felipe sai desta casa de bolos. No local, ele fica a poucos minutos e já pega o pacote. É assim que funciona. A Elaine, dona do negócio, presta atenção no trabalho dessa turma. Não fossem eles. Eu não estaria vendendo o tanto que eu estou com relação ao porta-a-porta, né? Os motoboys são importantíssimos. A entrega, o delivery, acho que é essencial agora. E é uma coisa que vai ficar. Ser motoboy não é nada fácil. É conviver com o risco o tempo todo. Qual que é a parte mais complicada do seu trabalho? Mas é o trânsito mesmo. O que é que te assusta no trânsito? O ruim é as pessoas, né? Que às vezes você está vindo e vira do nada, fecha, né? Mas tem que ficar sempre atento também. Que tipo de precaução você toma para não ser mais uma vítima? É, tem que manter um pouco de distância, né, dos carros. Andar devagar, no limite da velocidade, basicamente é isso. E o corredor, não tem como ficar de fora dele? Não tem como, né? Tem que andar pelo corredor. Tem jeito. Não é só o Felipe que se preocupa com o trânsito de São Paulo. Tem alguém na casa dele que também fica com o coração apertado enquanto o moço não volta para casa. Eu não consigo ir dormir enquanto esse menino me chega. A hora que ele chegar, eu estou acordado. Mas fazer o que, né, Dona Sandra? É profissão do rapaz. Ele faz com todo gosto. Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Você continua assistindo Cidade Alerta com o Bruno Peruca. Boa noite e ótimo domingo para você. Ótima noite e um excelente domingo. Boa noite e um excelente domingo.